Fala galera, beleza? João Caetano aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, hoje é um dia extremamente especial, né mãe? Nossa, é demais. Hoje é um dia de realização de sonho. Uma coisa que a gente sempre sonhou na vida, né mãe? Poder fazer. E o que falar dos meus tios? Todo mundo que assiste o canal conhece, sabe da história deles. E hoje a gente está aqui para realizar um sonho, uma meta que eu tinha para a minha vida. Esses dois aqui ajudaram muito a gente, né mãe? No passado. Eles sempre foram bênçãos na nossa vida, né mãe? Quando a gente mais precisava, eles estavam lá ajudando a gente, abençoando a gente. E... Bom, vocês já viram a história deles. Eles moram nessa casinha aí que vocês estão vendo. Essa casinha estava prestes a desmoronar, né? Estava podre, né Tio? As madeiras... Os dias contados. É, dias contados. A casa estava literalmente entortando para o lado. Então a gente pesquisou, pesquisou, deu uma olhada, mas era só enrolação. Porque eu já tinha escolhido a casa nova de vocês. Meu Deus! Já, Joãozinho? Meu Deus do céu, gente do céu. E a casa nova de vocês está aqui atrás desse portão aqui. Meu Deus, nossa! Sim, a casa nova de vocês. Meu Deus do céu, Joãozinho do céu. É verdade isso? Sim, é verdade. Pode ver, tia. É um bairro tranquilo, seguro, asfaltado, né? Meu Deus do céu. Eu estava comentando com o pessoal que lá na frente do seu bairro tem a olaria, né Tia? Querendo ou não, o pó do tijolo prejudica a respiração. Faz mal. Então a gente pensou em alguns detalhes, né Mãe? Uhum. E eu acho que eles vão gostar. Será que vão, João? Eu não sei. Eu não sei. Olha, eu caprichei na escolha, tá? Então assim, fiquem aqui na frente do portão. Vocês dois. Meu Deus do céu. Porque eu vou abrir o portão. Meu Deus do céu. E vocês vão ver a casa nova de vocês, gente. No 3. Sejam bem-vindos, gente. A casa nova de vocês. Meu Deus do céu. Agora o portão não vai abrir. A gente está tão emocionado. Olha, tia. Meu Deus do céu, gente. Lúcia, essa casa é pra nós, né? É, pra vocês. Meu Deus, que coisa mais linda, Joãozinho do céu. Tem até piscina na casa. É, pois é. Ai, que coisa mais linda, Maurício. Olha lá a mesa. Um sonho. Um sonho. Vamos conhecer. Entra, gente. Vamos conhecer. Meu Deus. Lúcia. Lúcia. Tá feliz? Meu Deus, nem fale, Joãozinho do céu. Nossa casa, pra mim e pra eu vou curtir, Lu. Exatamente. Exatamente. Pra vocês dois, Tio. Olha isso que vocês vão ter agora. Meu Deus do céu. Deus abençoe, gente. O que dizer de vocês? Piscina. Olha a diferença, gente. Meu Deus do céu. Pode ir na tela editor a diferença da casa deles antiga pra essa nova. Nossa. Só tinha uma caixa d'água. Nossa. Gente, olha só que coisa. E tudo com folhagem também. Sim, o que você gosta, senhor. Olha quanto corpo, né? Eu amo folhagem de gente do... Palmeira, Lúcia. Eu nunca tive uma casa com palmeira, Joãozinho. Pois é. Olha que coisa mais linda. Gente, olha o tamanho da casa nova da minha tia. Meu Deus do céu. Olha isso, gente. E eles merecem, né? Olha que coisa mais linda. Que coisa mais linda do mundo, Joãozinho. Piscina. Piscina. Academia, tia. A minha academia tem... Tem um... Como é o nome daquilo ali? Ofurô. Jacuzzi com água aquecida. Até isso. A tia vai ter... Eu não estou acreditando, Joãozinho. Joãozinho, a tia nunca teve uma casa com piscina. Foi. Nunca. Nunca. Ô, o Dima ficou pra fora. Olha lá. Eu traguei o Dima pra fora. Foi mal, Dima. Foi mal, Dima. Foi mal, Dima. Ai, que dor. Ficou mal fora, Lúcia. Eu quero curtir o momento aí da casa nova da sua tia. Ô, meu Deus. Eu quero vir ver a nossa casa nova. Lúcia do céu. O tamanho desse quintal. Tem até um barzinho aqui, ó. Pra fazer um churrasco. Um churrasco. Ali é a pia, né? Pra lavar. Nossa, Lúcia. Ah, Lúcia. Nós não merecemos isso, Lúcia. Claro que merece, tia. Isso aqui é o mínimo que você merece, né? Por ter ajudado tanto a gente. Meu Deus do céu. Olha você. O que eu chamo ali, Mauri? Que o Mauri gosta? É... Bambu, Lu. É. Bambu também. Você gosta de bambu, tio? Virado num panda. O tio... O tio... O tio queria, Joãozinho, bambu. Ele falou até uma vez pra fazer... Não fazer muro. Fazer... Fazer acercar bambu, Lu. E olha... Olha o negócio de bambu. Ai, gente... Ela gostou mais do bambu. Palmeira, Joãozinho. Galera, eu estou com os meus amigos aqui. Quem está comigo? Eu. João. Paulinho e... James. A gente gosta de jogar junto na Blaze, tá? A gente se diverte fazendo isso. E nós somos maiores de 18 anos. Então hoje aqui a gente vai casar um dinheiro na Blaze. Cada um vai ajudar um pouquinho. É... E aí a gente vai jogar e a gente vai dividir os lucros, tá? Mas também, rapaziada, não esqueça, não é garantido. Vocês estão com esse dinheiro sobrando, tem certeza? Sim. Sim. Se perder não vai fazer falta. Não. Maravilha. Gente, pra quem não sabe, a Blaze é uma plataforma de jogos para maiores de 18 anos, onde você aí pode jogar também, tá? Só que esses jogos é diferente porque você pode ganhar dinheiro. E não é pouco, não. É bastante. Porque tem multiplicadores bizarros dentro do jogo. Tem multiplicador de 100x. Tipo, se você botar, imagina, 50 reais vezes 100, é 5 mil. É claro que é sorte. Não tem como saber e nem dizer que vai acontecer. Se for seu dia de sorte, você pode se dar bem. Por isso que eu sempre digo, somente pra colocar na Blaze aquele dinheiro que não vai te fazer falta caso você perca, cara. Porque se você ganhar, maravilha, estourar foguete e você se deu bem. Agora, se você perder um dinheiro que não vai te fazer falta, tá tudo bem. Agora, imagina colocar o seu salário, um dinheiro que você tá comprometido e você perder no jogo. Isso vai acabar te prejudicando e eu não quero isso pra você, tá? Então, somente se você tiver responsabilidade, colocar aquele dinheiro que não vai fazer falta caso você perca e também ser maior de 18 anos, tá bom? E na hora de depositar o seu dinheiro, utiliza também o meu código pra receber o bônus de boas-vindas da Blaze. Onde eles vão dobrar o seu depósito até mil reais e você pode ganhar até 40 rodadas grátis em jogos originais da Blaze. Que isso, Dino? Tá possuído, cara? Tô ansioso, cara. Eu ganhei dinheiro. Tá, vamos lá então. Vamos começar a jogar? Bora, gente. Tô na Blaze 2150, tá? Eu tô aqui. Já tinha um pouquinho, cada um ajudou um pouquinho, então a gente vai jogar agora o Crash. O Crash é um gráfico, tá? Esse gráfico tá subindo e uma hora ele vai parar de subir. Você precisa tirar o seu dinheiro antes disso acontecer. Por isso que não pode ser, tipo, maluco. Você tem que ir com calma, saber o momento certo e tal. E a sorte, gente. É sorte. Boa sorte, literalmente. Eu vou esperar dar 1500 aqui. Não, vou deixar um pouquinho mais, mano. 1770, tá, rapaziada? Já começamos bem. Elice. Já começamos bem, estamos com 3420. Já deu um milão de lucro. Vou dar 300, 300 para cada um. Beleza. Vamos agora... Ah, o Double mesmo. 500 reais aqui no Double. Clica no vermelho e bora. Galera, escolhi a cor vermelha, tá? São três cores na roleta. Vermelho, preto e branco. E a roleta gira. Se cair na cor que você escolheu, você se dá bem vermelho. Pronto. Chega, né, rapaziada? Tá bom, né? Tá bom, já deu quase 2 mil de lucro no 1.900. Tá ótimo. Fechou e ser feliz. Gostou? Quer jogar você também? Para você depositar o seu dinheiro na Blaze é muito fácil. É só clicar no botão vermelho de depositar e depositar via Pix. Você pode sacar também via Pix. Qualquer problema que você tiver com a plataforma ou com a sua conta, eles vão te ajudar a resolver. É porque tem um suporte de 24 horas por dia e 7 dias por semana. Então não se preocupe, tá? O link vai estar aqui na descrição, gente. Só que para entrar lá você precisa ser maior de 18 anos. E também saber que é mais tempo que você pode ganhar. Você também pode perder. Porque só deposita aquele dinheiro que não vai fazer falta que você perca. E não esquece de utilizar o meu código para receber o bônus de Boas Vindas da Blaze. Onde eles vão dobrar o seu depósito até mil reais. E você pode ganhar até 40 rodadas grandes em jogos originais da Blaze. E somente colocar aquele dinheiro que não vai fazer falta. Você entra agora no link aqui na descrição e seja feliz, tá bom? Boa sorte. Comenta aqui embaixo quanto você ganhou que eu vou dar um coração nos comentários. Fechou? Valeu. Meu Deus, eu estou encantada com essa casa. E tia, tem árvore frutífera aqui. Tem também? Vem cá. Onde? Olha isso aqui. Olha o tamanho dessa árvore. Maralcária gigante. Esse aqui não é que dá pinhão? É isso mesmo. Meu Deus, Joãozinho. Gente, essa é a nova casa da minha tia. Dá uma olhada nisso aqui, cara. Isso aqui é surreal. Olha o tamanho disso. Uma das melhores regiões aqui de Curitiba. Tia, olha. Mas assim, a casa é sua, mas eu espero poder vir aqui visitar você e passar um tempo com você aqui. Com certeza, Joãozinho. Quando eu quiser. Quando você quiser. E sabe o que a tia vai fazer aqui? Eu vou ter que fazer uma horta para mim aqui. Claro. Para mim plantar. Mas aqui, tia, tem árvore de ameixa ali na frente. Ameixa jabuticaba. Já está dando. Jabuticaba também. Caraca. Olha, gente. Eu não sei se vocês já comeram ameixa. Agora está verde. Mas isso aqui é ameixa. Ameixa. Cara, a casa é simplesmente maravilhosa. Vou falar para você. Se eu não tivesse mudado para Londrina, eu teria comprado para mim, viu? Mamão, Lúcia. Pede mamão. Caraca, mamão. Pede mamão. Jalo. Eu vou ver onde eu vou fazer uma horta, Joãozinho. Eu quero plantar alface, couve. Meu Deus do céu. Você quer fazer uma mini fazenda aqui, tia? Quero fazer. Olha o tamanho desse canilo, gente. É grande. Tem canil ali. Os cachorros também. O canil que a Moura queria. Pronto, mamão. Gente, eu acho que eles estão meio sem entender o que está acontecendo. Eles não estão acreditando. Meu tio, principalmente, está achando que é mentira. Eu acho. Olha só, gente. Eles estão amando. Que doido, né? E a gente poder proporcionar isso para eles. Eu estou achando que a Moura não está acreditando. Eu também acho que ele não está acreditando. Mas sim, gente. Essa é a casa nova da minha tia. Eu estou muito feliz em poder compartilhar isso com vocês. Muita gente sabe a história da minha tia. Sabe o que ela passou. O quanto ela foi fundamental na minha vida, na vida da minha família. O quanto ela ajudou a gente. E fazer isso para mim é mais que uma obrigação que eu tinha. De poder retribuir tudo o que ela fez para mim no passado. É claro que ela ajudava a gente com cesta básica. Só que para a gente aquilo era luxo, cara. Era tipo... O que você está fazendo, Paulinha? Eu não consigo sair daqui. Você travou, cara? Sim. Você quer peso? Ajuda. Ajuda aqui. Não vai para ela. Ô, James. O que você achou da casa, mano? Olha o tamanho dessa casa. É uma mansão bizarra, né? Mano, quando você pega as coisas para os outros, você exagera no tamanho. Então... É isso aí. Eu achei que ia ser uma casinha. Olha o tamanho da casa. Você quer uma casinha humilde. Então... Foi uma troca, entendeu? Com dois donos dessa casa. Pegou um imóvel meu e eu fiquei com esse dele. Entendeu? Ele está indo para Londrina. Então eu só troquei. Fantástico, João. Fantástico. Fantástico, né? A gente vai poder vir para cá também. Com certeza. Tem bastante tempo a gente consegue passar aqui, né? Sim, bastante tempo. Porque a casa é muito grande. Muito. Olha, só para falar para vocês aqui por cima. Porque eu vou fazer um vídeo depois. Fazendo um tour pela casa. Mostrando para vocês todos os detalhes. Essa casa tem nada mais, nada menos que 5 quartos. Todos com banheiro. 5? 5 quartos. Eu acho que tem 7 banheiros. Meu Deus... Tem até adega de vinho, né? Tem adega de vinho embaixo da terra. Debaixo da terra. Adega de vinho. Duas cozinhas. O que a tia vai fazer com tanta coisa assim, meu Deus? A Lúcia é gigante a casa, Joãozinho. Gostou, tia? Só um mês limpando. Eu amei, Joãozinho. Eu amei. Um mês limpando. Olha, eu nunca tive uma casa com piscina, Lúcia. Agora você vai poder vir para você. Ai, que coisa mais linda, gente. Olha, tem até orquídea ali, olha. É. Eu pensei em tudo para ser do seu jeito. Do meu... Com a sua cara. Ô, Joãozinho, Deus abelado. Ai, a tia amou essa casa. Meu Deus. É um sonho uma casa dessa, Lúcia. É um sonho, né? Eu nunca sonhei que eu ia ter uma casa assim, Joãozinho. Sim. A minha casinha é tão simples, tão humilde. É. Mas assim, vai sentir falta de lá ou não? Ai, a tia vai, vai que a tia vai, viu? É? Vou, Joãozinho, eu vou. Mesmo com uma casão dessa? A gente, às vezes, sente falta com uma casa dessa linda. A gente sente uma falta, né? É. Sente. Pois é, agora, tio, é ir buscar as coisas, as roupas, buscar tudo. Tem até chufanis na casa. Meu Deus, que coisa linda. E a tia, olha, a casinha da tia, um banheiro e o banheiro torto ainda. Agora aqui um monte de banheiro. Então, só que aí... Os móveis, ela não vai poder trazer os móveis dela. Não, os móveis vai ter que doar tudo, tia. Doar? É. Porque aqui já tem tudo. Tem, né? A Lúcia, olha. Eu vou ver as pessoas lá precisam, Joãozinho. Eu vou doar. O chafades funcionando. Imagina, tia. A gente vai ter que fazer um churrasco, uma festa. Chama toda a família para fazer um churrasco de estreia da casa, né? Tem que fazer, né? Vamos chamar todos, Joãozinho. É, então. Eu achei que dava para sacar. É uma churrasqueira, né, gente? É que é um bar. É um barzinho. Eu achava que era uma churrasqueira. É um barzinho. A churrasqueira ali dentro. Mas assim... A gente vai fazer o tour agora, mostrando a parte de dentro da casa. Tá. Eu quero que você me diga o que... Como é que você tá se sentindo, tia? Meu Deus, Joãozinho. Eu não sei o que dizer, Joãozinho. A tia não sabe o que dizer. A minha casa tão pequenininha, a minha casa tão velhinha do jeito que tá, Lu. Que claro que foi uma benção que Deus deu pra nós, Joãozinho. Mas olha, agora a tia vai ter uma outra vida aqui nessa casa. É outra vida, Lu. É outra vida. Só a área da piscina é maior que o meu terreno. Nossa, Lu, eu nunca esperava isso, Lucy. Não esperava. Eu não tava esperando uma casa desse tamanho. Olha o tamanho do canil, tia. A minha tia tem três cachorros, se eu não me engano. Olha o tamanho do canil. Aqui os cachorros vão ter espaço pra correr, viu? Meu Deus, o tamanho. Olha aqui, Lucy. Isso aqui é um canil? É. Meu Deus, Joãozinho do céu. Meus cachorros vão se divertir aqui, Lu. Gente do céu, que coisa mais linda, Joãozinho. Deus abençoe vocês. Amém. A tia nunca esperava por isso. Cabrichei, né? Uma casa e com esses móveis. Olha que coisa mais linda. É. Lucy, eu sonhava com um jogo desse daqui. Eu sonhava, Joãozinho. E agora a tia vai ter um jogo desse. Pois é, chegou o dia. Chegou o dia de realizar um sonho. Bater mais uma meta que eu tinha de sonhos na minha vida. De poder abençoar a minha tia, mudar a vida deles. Só que assim, gente. Isso tudo aqui, na verdade, é temporário. Por quê? Vocês entenderam, né, gente? Por que eu comprei... Tipo assim, essa casa eu já comprei. Só que eu pedi uma semana pro proprietário dessa casa. Ver se os meus tios vão se acostumar, entendeu? Sim. Até porque, mano, pra quem vê de uma casa pequena pra morar numa casa dessa assim gigantesca, mano... É um período de adaptação, né, cara? É, até porque assim, eles são pessoas muito simples, mano. Foi o que eu falei em outro vídeo. Eu sei que pode parecer uma comparação boba, mas não adianta você tirar o índio da tribo e botar na cidade. Basicamente é isso. Porque ele vai sofrer. E eu já vi, só pelo olhar deles, que eles sentem falta da casinha lá e vão sentir. E eles falam o tempo todo inclusive da casinha deles e tal, né? Então assim, gente. Essa casa aqui eu realmente negociei com o cara. Eu só pedi uma semana pra trazer os meus tios. Ver como eles vão se adaptar. A gente vai passar essa semana aqui na casa. Vai ter um monte de vídeo aqui. Inclusive agora a gente vai fazer o vídeo tour da casa nova dos meus tios. E aos poucos a gente vai percebendo e entendendo como é que eles estão se sentindo. Antes de eu realmente firmar o negócio. Porque eles podem falar que não querem mais desistir. E aí eu vou ficar com um imóvel caro parado à toa. Sendo que eu não moro mais aqui. Então a gente tem que fazer as coisas com calma. Mas eu acho que eles vão se acostumar, né? Ah, mano. Tipo assim, eu acho que você tinha que fazer uma semana dessa com os seus tios. Uma semana assim comigo e com o James. É. Se a gente se adaptar, se você pegar Londrina, a gente vem pra cá. É, mano. Aí a gente deixa você visitar aqui também. Mas de pós-conta você paga. Pera aí. Você tá querendo demais, né? Mas a gente vai cuidar pra você, mano. É tipo caseiro, tá ligado? Eu volto a morar em Curitiba. Mas e a gente? Ah, vocês vêm comigo. Ah, coisa boa. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostado da novidade. Depois de anos e anos gravando com a minha tia e o meu tio mostrando nossas vidas. Finalmente chegou o grande dia. E essa aqui é a casa nova de vocês, gente. Como é que vocês estão se sentindo? Tio, você não acredita ainda, né, tio? Fora da casinha, velho. Não caiu a ficha, né? Não, ainda não. A gente tá assim surpreso, Lu. Com tanta benção de Deus, Lu. Isso porque vocês não viram a parte de dentro da casa que a gente vai mostrar agora. Meu Deus do céu. Porque é maior ainda, né, mãe? Porque aqui é a parte de fora. É. É maior ainda, Joãozinho. É maior ainda, sim. Meu Deus do céu, Joãozinho. Mas bom, gente. A gente vai finalizar esse vídeo aqui agora. Eu vejo vocês amanhã às 10h30 da manhã pra sair e assistir o vídeo tour. Mostrando toda a casa da minha tia. Mostrando pra vocês cada detalhe. Como é lá dentro. Vídeo tour mesmo. Fazendo um tour pela casa da minha tia. Então quem gostou dessa novidade, deixa o like. Se inscreve no canal. Tamo junto. Nesse canal tem vídeo novo todo dia. Quem diria, mãe. A gente mudou de vida, cara. A gente mudou de vida. Mano, a gente... Quem daria um par pra nós na vida? E olha onde a gente chegou. Que coisa de louco. Minha mãe trabalhava na Multiloja. Trabalhava vendendo fruta no Balaião. E eu entregava a compra. Ela trabalhava no Lavacar no fim de semana. E hoje a gente está vivendo sonhos. Verdade. Podendo realizar sonhos também. E podendo ajudar o próximo também. Meu Deus. Você está sem acreditar. Ela está encantada com as folhagens. Encantada. Mas enfim, gente. A gente se vê amanhã para o tour da casa nova dos meus tios. Quem gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Me segue no Instagram. Eu vou seguir todo mundo que viu esse vídeo aqui. É isso aí. Tchau.